Hoje, no Dando Um Jeito, a gente vai falar de um assunto muito legal e importante, a acessibilidade nos smartphones. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Eu tô empolgado demais pra falar sobre o tema de hoje. O app do Zoom, inclusive, se preocupa muito com essas questões e a gente trabalha todo dia pra ser cada vez melhor pra todos. Hoje, a gente vai apresentar algumas funções e apps que podem ajudar pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação. E isso prova que os smartphones e todas as suas tecnologias vieram pra entreter, comunicar, divertir, mas também pra ajudar e facilitar a vida de muita gente. Então, primeiro, a gente vai falar de funcionalidades que já vem no seu celular e depois sobre apps pra baixar. Tudo nessa pegada, beleza? Então, vamos nessa. E damos início à nossa saga com a assistente virtual. Uma tecnologia presente aí, tanto em celulares com sistema operacional do Google, quanto da Apple. E como é que funciona? É muito simples. Você vai conseguir operar algumas funções do seu aparelho por comando de voz. Daí é possível fazer ligações, mandar mensagens, ler e-mails, fazer pesquisas, escutar notícias e muito mais. Quais as notícias do dia? Aqui estão as mais recentes. Oi, tudo bem? Estamos de volta com o Giro Veja. No final, essa assistente acaba sendo mesmo uma grande amiga, parcerona no dia a dia das pessoas aí que têm alguma deficiência motora ou visual. Ah, e aproveitando o papo aqui sobre essas duas gigantes, Apple e Google, eu quero indicar para vocês assistirem depois a batalha que a gente fez entre Siri e o Google Assistente. Assistam lá, tirem suas conclusões, descubram quem é melhor. Outra função bacana que já vem no sistema Android é o acesso com interruptores, que nos iPhones essa função é chamada de controle assistivo. Essa ferramenta permite que você use o seu celular sem precisar tocar em sua tela. Você consegue usar outro dispositivo conectado a ele, como um interruptor projetado, como um joystick ou até um teclado. E esse recurso pode ser útil para quem tem alguma dificuldade de coordenação motora que limite a interação direta com o celular. A correção ou o filtro de cor são funcionalidades que tem tanto no Android quanto no iOS. E elas ajudam a corrigir e ajustar as cores para as pessoas que têm daltonismo. Nos dois sistemas, vocês conseguem encontrar essa ferramenta no menu de acessibilidade. Basicamente, o TalkBack no Android e o VoiceOver no iOS são funções nativas que funcionam como um leitor de tela. Basta ativar e ele vai ler em voz alta o texto que você quiser. Seja algum menu, mensagens ou até mesmo tudo que acontece na tela, como a quantidade de bateria do celular, por exemplo. Tutorial na lista 5 e 10. Toque duplo para ativar. Essa ferramenta pode ser muito boa para pessoas com alguma deficiência visual. O tamanho das fontes e ampliação são funções nativas também, tanto no Android quanto no iOS, que podem auxiliar as pessoas que já não enxergam tão bem assim. Principalmente os idosos. Eu, inclusive, fiz isso para minha avó. Ela agradece até hoje. Com o tamanho da fonte, você pode ajustar o tamanho das letras que aparecem ali na tela, inclusive de sites. E já com a ampliação, você pode dar um zoom nas coisas da tela. Como se fosse uma lupinha mesmo. Saindo um pouco das funções nativas, eu vou falar agora de 3 apps que também podem ser bons amigos para quem tem alguma limitação ou deficiência. O primeiro que vale um destaque é o Hand Talk, que está disponível para Android e iOS. Ele é um app de tradução automática de texto e voz para libras, que é a língua brasileira de sinais. O legal é que você conta com um assistente virtual 3D, o Hugo, que vai te acompanhar ali nas traduções e em toda a sua experiência com o dispositivo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Ele é uma ótima opção para quem está afim de aprender ou que precisa se comunicar com alguém através de libras. E tem zero conhecimento da língua de sinais. Já o Lazarilo é um GPS que tem tanto no Android quanto no iOS e que ajuda as pessoas com deficiência visual a se locomover pela cidade. Ele é super completo e se você der um pulo na página dele na App Store, você vai ver que ele é cheio de recomendações positivas dos usuários. Se você tem algum amigo, conhecido ou se você tem essa deficiência e ainda não usa o app, vale muito a pena experimentar. Iniciar rastreamento. Seu destino está 106 metros à sua direita. Por último, mas não menos importante, tem o Guia de Rodas Acessibilidade, que também está disponível para os dois sistemas, Android e iOS. Esse cara é um guia completo com reviews de cadeirantes e não cadeirantes que avaliam a acessibilidade de todos os locais. O legal é isso, gente. Mesmo quem não tem deficiência pode participar e contribuir. Além disso, nele você vai poder pesquisar se o lugar que você vai tem algum review. E assim você vai conseguir evitar uma surpresa indesejada antes mesmo da visita. O sistema de avaliação dele também é bem interessante, conta com três níveis. Acessível, parcialmente acessível e não acessível. É muito legal mesmo, vale a pena baixar e ajudar, galera. Maneiro demais, né, galera? Deu para ver que existem muitas ferramentas e funções que podem ajudar demais quem precisa. Se você já usou ou conhece outra funcionalidade ou app, comenta aqui. Vamos embora deixar esse mundão mais acessível para todo mundo. Deixe seu like também, se inscreve no canal, vê mais vídeos aqui se você quiser. Diz que me ama, digam o que vocês quiserem. E é isso aí, eu vou nessa. Beijo, beijo e tchau.